E aí, Ed? Saudações, meu amigo Paulo. Como é que tá aí? Como é que tá o som? Como é que tá o auge? Tudo tranquilo aí? Pra mim aqui, perfeito. Beleza, beleza. Beleza, pra mim também. Ed, primeiramente, queria te agradecer, né? Pra você ter aceitado o convite aí, a gente bater esse papo, né? Logo no início, quando tudo começou. Você, inclusive, me deu a ideia aí da gente criar esse momento, né? Através aqui do Onda do Samba, do Portal de Interação. E a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Até porque a gente sabe que nesse momento agora tá sendo muito importante, né? Pra questão dos grupos, né? De samba de Fortaleza, da música. O pessoal tá precisando muito das redes sociais pra se manter aí, vamos dizer assim, até na mente da galera toda. E você tem sendo um cara que tem ajudado bastante. Então, queria primeiro que pra iniciar, tu falasse um pouquinho da tua história, né? Da daqui em Fortaleza, como é que é a tua história no ramo da publicidade. Pra poder, quem tá assistindo, te conhecer aí. Legal. Boa noite, né? A todo mundo que tá acompanhando aí. Ítalo, Rodrigo. Vi algumas pessoas entrando aí. O pessoal da Force Man conectado aí também. A pessoa do Sales aí, da Sheila. Então, assim, Paulo. Eu fui um jovem muito ligado à artes, mas na minha parte da adolescência, eu já comecei a trabalhar em indústria. Então, foi o meio que eu arrumei pra me manter, pra me sustentar. Eu fui trabalhar em indústria, mas sempre ligado a teatro, a música, alguma coisa da arte. Quando eu tava ali com meus 24, 25 anos, foi quando eu consegui ter essa habilidade pra fazer um curso superior. E aí, no teste vocacional, eu vi que publicidade era uma área bacana. Onde eu ia estudar cinema, fotografia, televisão. Muitas coisas ligadas à comunicação, e que era o que eu gostava. Eu costumo brincar muito com os amigos. Eu não tenho muita habilidade musical. Apesar de eu gostar muito de música, eu tenho violão. Mas você toca também, você toca um instrumento, né? Não, eu tenho violão. Não vou falar que eu toco, não, mas eu tenho violão. Meu pai é muito instrumentista. Meu pai toca violão, acordeon, instrumento de percussão. Mas eu nunca dei muito jeito. Então, através da publicidade, eu vi uma oportunidade de trabalhar com isso. Mas não na linha de frente ali, tocando. Mas no bastidores, na produção. Isso foi muito bacana, que se encaixou. E lá em São Paulo, quando eu iniciei minha agência com o Marconi, tava aquele boom da barbearia, né? Muito movimento da barbearia lá em São Paulo. E a gente viu um nicho de começar a produzir audiovisual pra essa galera. E aí a gente se inseriu, começamos a trabalhar com audiovisual ali, né? Em São Paulo. E em 2016, quando eu tive a oportunidade de vir a primeira vez pra Fortaleza, aí já tinha o Neto Mariano aqui, né? Tinha o Mariano compositor, conhecido aí do pessoal, que já estava no Grupo Meu Jeito. E aí foi o meu primeiro contato com a música e a publicidade. Foi através do Grupo Meu Jeito que eu tive a oportunidade de começar um trabalho. Só tinha até então produzido um clipe, novamente, que era uma banda gospel do Neto Mariano. Mas até então essa vinda pra Fortaleza não foi definitiva, foi apenas um trabalho, não é isso? Um trabalho barra esposa, entendeu? Porque eu já tava meio de namoro com a esposa. Aí eu vim e o que me trouxe foi até a Feira da Beleza, porque eu tava inserido no mercado da barbearia. Aí eu vim pra participar da Feira da Beleza e conheci a minha esposa melhor, que eu tinha conhecido ela lá no Rio de Janeiro, né? Aí conheci o pessoal do Meu Jeito, que nessa minha vinda mesmo, eles estavam em São Paulo gravando o primeiro clipe deles. Então foi meio que um desencontro, mas encontrado, porque eu consegui ter muito contato com o Mariano, que era meu amigo de lá já, né? E através do Grupo Meu Jeito, aí eu comecei a fazer um trabalho de rede social pra eles. Esse trabalho tomou uma repercussão muito bacana, porque toda a porta pra música se abriu através do trabalho do Grupo Meu Jeito. Isso aí é fato. Que me inseriu no meio do samba... Inclusive a gente se conheceu também através do Meu Jeito, né? Eu sempre vendo as postagens lá do grupo e achava um negócio bem bacana, bem diferenciado. Eu perguntei ao Regino quem é que fazia e ele me apresentou. Mas pode continuar. Então. E aí assim eu me inseri e com isso começou a aparecer, né? Mais pessoas procurando. Através de você mesmo. Alguns amigos você falava lá no programa e outras pessoas vinha procurava saber. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar e posso até esquecer alguns. Mas dentro do samba aqui, Grupo Meu Jeito, o Adailson, o Gilmar, o Grupo DTF, o Deixa de Caô. eu fiz um trabalho com... Vamos ver quem eu estou esquecendo aí. Me ajuda a lembrar. Aí tem uns mais recentes agora, mas com o trabalho de rede social, aqueles foram esses. E agora veio Sou Fã, a gente vai fazer Indunesta, Pagode do Leré fizemos semana passada. Então a gente conseguiu se seguir bem aí. Para quem está entrando aí, no caso que não lhe conhece ainda, eu queria que você falasse realmente o trabalho da EDS. quando, por exemplo, o cliente chega para você, a gente está falando da música, mas que ele serve para qualquer tipo de empresa que está nos assistindo, né? Inclusive, o cara ali procurou, fechou com você, o que é que a EDS tem para oferecer, no caso para a rede social, para quem está nos assistindo, quem tem interesse de dar uma repaginada na rede social da sua empresa, do seu trabalho, o que é que a EDS faz para as pessoas que estão nos assistindo? Eu queria que você esclarecesse. Certo. A primeira coisa que a EDS procura fazer é entender a situação atual do cliente e ver no que o cliente, qual é o planejamento do cliente a curto, médio e longo prazo. A gente entendendo isso, a gente vai oferecer as ferramentas que a gente consegue trabalhar. A EDS trabalha toda a parte de comunicação, registro de marca, produção audiovisual, tem parceria com a parte musical, eventos e a parte de rede social. As lives agora, né? As lives também. E a parte de rede social é o carro-chefe da EDS, tipo, o gerenciamento de rede social. Que até é algo que eu queria, abrir um parênteses para explicar aqui, que muita gente fala do marketing digital e como a rede social é um marketing digital, mas não é bem assim. O marketing digital, a rede social é apenas uma ferramenta do marketing digital. Então, a gente oferece como ferramenta e-mail, marketing, produção de conteúdo, rede social, disparos automáticos. Então, toda essa parte de comunicação a EDS consegue oferecer para os seus clientes. Ed, eu anotei algumas perguntinhas, né? Quando eu coloquei na internet, divulguei que ia fazer entrevista com você e algumas pessoas me colocaram algumas curiosidades aqui, certo? E uma das coisas que me perguntaram aqui, é que é uma curiosidade muito grande, eu acho que até um desejo de quem tem rede social, como é que a pessoa faz para aderir seguidores? Porque hoje um seguidor, você ter bastante seguidor no canal do YouTube, no Instagram, vale mais do que ter muita grana no bolso. Se você souber utilizar, é claro, né? Não adianta você ter milhares de pessoas e não ter um conteúdo bacana e tudo. Inclusive, eu tenho aprendido muito com você, porque tem a questão dos horários, das postagens, né? Tem a questão de você postar uma coisa não muito antecipada, porque de repente a tua postagem vai se perder no meio de tantos e as pessoas não vão dar aquela visibilidade, né? Tem a questão do próprio layout. Então, assim, hoje todo mundo quer saber como é que faz para poder ter uma quantidade adequada de seguidores, né? Eu queria que você desse essa dica para as pessoas. O que é que precisa uma página no Instagram, no Facebook, no YouTube para que ela tenha uma quantidade interessante, né? De seguidores. O que é que precisa ser feito? Certo. Paulo, falando um pouco da parte técnica do negócio. Rede social é uma pessoa andando no shopping sem saber o que quer comprar. É aquela pessoa que foi para o shopping andar despretensiosamente, vai ficar vendo vitrine, vai ficar... Isso é uma rede social. Então, você tem que o quê? Chamar a atenção dessas pessoas. Olha o Webster Castro. Está aí, o meu super parceiro. Então, assim, você tem que chamar a atenção das pessoas. Essa é a ideia de uma rede social. Então, você tem que produzir conteúdos relevantes para essas pessoas. A rede social, ela nos permite... Tira a dúvida para mim. O que é que significa a palavra relevância? Então, o que é um conteúdo relevante? Você conhecendo o seu público, você vai produzir para ele algo que ele acha interessante. Algo que é bacana para ele. Olha, nós estamos num canal hoje que é o Ondas do Samba. Então, automaticamente, eu acredito que as pessoas que estão conectadas aqui, elas gostam de samba. Então, eu já tenho que pensar num planejamento para a sua rede social voltada para o samba. O que a gente faz com o Ondas do Samba? É quiz de curiosidade, é um TBT, é fotos de famosos, é trecho de música. Então, isso são conteúdos relevantes para o público do Ondas do Samba. E isso se enquadra em todo cliente. Ah, é um pet shop. Pô, eu tenho que postar coisa de cachorro, é nimo de cachorro, é hashtag de cachorro, de gato, de bicho, de pet. Para a música, a mesma coisa. O cara está na música, achou seu público, viu o que o seu público gosta, começa a trabalhar em cima do conteúdo que o seu público gosta. Isso é um conteúdo com relevância para o seu público. Entendi. Vamos aproveitar aqui, mandar um abraço aqui, tem uma galera boa aqui que está assistindo a gente, o pessoal aqui da Yolanda's Buffet, nosso parceiro Webcastcast também, que é seu parceiro hoje na Tocata Music, tem promovido essas lives aí, grande música, a galera do Deixe de Caô está aqui também, com a gente, deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui um pessoal de... Opa, tem um pessoal de São Paulo aqui, tem um minha, minha amiga lá de São Paulo. Meu amigo Aguiar, da Web Radio Active, que foi a rádio que eu tive a oportunidade de me inserir nessa parte de Web Radio, foi a oportunidade que ele me deu lá, passei um ano com ele lá. Aguiar, muito obrigado aí por estar com a gente, sempre dando aquela dica, a ideia e hoje a Web Radio Active também representa muito para mim. Entrando agora numa outra... Mariana! Mariana! Legal! O pessoal de São Paulo está conectado, hein? O pessoal de São Paulo está conectado aí, hein, Paulo? A live é nossa, né? A live é nossa. Tô com vontade aí. Inclusive, até você não falou que ia com a cor da blusa, acho que está quase igual aqui. A gente... Parece que foi combinado, mas não foi combinado não. Foi não. Deixa eu mandar este oi aqui em especial. Só mais este oi. Mariana Miranda, amiga de anos, estudou comigo lá na primeira série, está aqui acompanhando, ela e o Fábio, o marido dela é DJ. Gente, a galera de Mogi, São Paulo e região. Está precisando de DJ Fábio Senna, o cara é bom. Vamos lá. Vamos lá. Ed, eu queria que você falasse para mim o seguinte, acredito que quando tudo começou essa questão dessa pandemia, você precisou também mudar a estratégia, se reposicionar no mercado e talvez se aperfeiçoar, buscar novos conhecimentos, como a questão da live, que você se mergulhou mesmo junto com o Webster e está fazendo muito bem. E eu queria saber o que foi que a EDS já trazendo para você o que é que você precisou mudar a estratégia para poder você... ... Vamos lá. Enquanto o Paulo não volta aqui, eu vou dar uma continuidade. Opa, deu uma travada aí, Paulo. Mas eu acho que eu entendi. Ah, captei a mensagem. Então, é... A gente conseguiu, né, o direito de continuar. Voltou? Opa, eu fui mantendo aqui. Então, eu estava falando aqui, Paulo. Logo na primeira semana de pandemias, alguns clientes começaram a pedir para cancelar contrato, porque era parte de restaurante, bandas foram muito afetadas, a parte da música que eu estava muito inserido, os caras pararam de tocar, então, automaticamente, não ia ter recurso para ter um trabalho de rede social. Mas a EDS, há um ano atrás, acho que mais ou menos um ano atrás, o Webster que está aí online e talvez me corrija, já tinha uma proposta de promover um programa ao vivo, que foi quando eu gravei com a Trechos de Pagode, e o grupo deixa de caô. E foi a primeira vez que eu lhe vi. E aí, muita gente veio perguntar para mim, quem é esse cara, Paulo? Esse cara que está fazendo esse programa, ele é do samba, quem é ele? Esse cara, eu não sei. Eu, sinceramente, tenho que perguntar lá o Webster que ele vai te dizer quem é. Foi a primeira vez que eu lhe vi na internet. Então, aquela gravação era para ter sido ao vivo, mas, por falta de equipamento, estrutura e tecnologia, naquele momento, a gente não conseguiu. O que a gente fez? Fez um material offline, colocamos no YouTube. Aquele material, daquele dia em diante, começou a ser o meu portfólio carro-chefe, ficou um trabalho muito bem produzido. O pessoal do Deixa de Caô mandaram super bem na parte musical. O Webster trabalhou o áudio. Então, assim, a gente começou a ter um trabalho offline muito bom para se apresentar. mas, eu não alimentei aquela ideia da live naquele momento porque vi a dificuldade na questão de tecnologia mesmo, estrutura, mas comecei a acompanhar pessoas igual você e o Ranieri que vinham muito forte, sempre fazendo live, promovendo ali nos mercantis e tal, um projeto que é bacana, ajudou muita banda aí, fez uma parceria com muita banda. Em breve a gente está de volta, né? Com certeza. Então, visualizando vocês trabalhando ali, eu comecei a ver que aquilo era possível. Eu ia ter meu momento que eu ia conseguir ter esse trabalho. Resistente em algumas coisas com a live, eu sou. Porque, assim, a internet, ela te disponibiliza a liberdade de assistir a hora que quer, o momento que quer. E quando você tem um programa ao vivo, você está falando para a pessoa. Para e vem me assistir. Então, assim, essa é uma resistência que eu tenho, mas que é explicável por conta disso mesmo. Mas agora, com a pandemia, esse negócio deu um buntão grande que virou o jogo. Virou o produto do momento. É o produto do momento. Vamos fazer lá. Eu tinha até lhe perguntado, né? Aí você falou, Paulo, mas eu acho que ainda não é o negócio, né? E acabou que... Acabou que, assim, virou o jogo. Por quê? A aderência dos grandes artistas. Pensa, um ano atrás, eu tentei fazer um conteúdo com uma banda local. A gente já tem um alcance? Mínimo. Quando os caras grandes começaram a fazer, pô, os alcances foram tão absurdos que as TVs, as outras mídias, viraram os olhos e falaram, cara, isso aqui é o momento. Tem até TV convencional retransmitindo live agora, né? Rádio também, as rádios convencionais, né? Paulo, a TV convencional, ela já segue tendência de internet há uns 5 anos que a TV não lança mais uma música de carnaval, quem lança é a internet. Teve um ano que a Sony tentou lançar uma super música, eu acho que a Anitta, não lembro quem foi a cantora, e aí veio aquelas meninas lá do Pernambuco, lá em Missiloma, e roubaram a cena. Então, assim, já há alguns anos a gente vem vendo a internet lançando e a TV tendo que correr atrás. E a live foi isso também. TVs faziam programas ao vivo? Faziam. Mas não com essa pegada que os caras trouxeram da internet de fazer mais à vontade, o cara na casa dele, e a publicidade cresceu o olho pra cima, a live virou reality show, né? Que agora você vê lives aí, verdadeiras produções de DVD. Verdade. Ed, eu tenho observado essa questão de live, tenho ouvido alguns artistas falar, né? que mesmo após essa questão da pandemia, desse Covid, quando a gente passar por tudo isso aí, isso vai virar uma tendência. Eu queria que você me dissesse essa sua visão em relação a isso. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista do Wesley, ele dizendo que, claro, não todo show dele ele vai transmitir através de live. Mas de forma bem estratégica, ele já começa a visualizar um garota VIP no Rio de Janeiro e tal, que o público daqui de Fortaleza não consegue ir até lá, e ele pensa em continuar retransmitindo essas lives para quem não tem a oportunidade de estar presente naquele show. Você vê dessa forma também que essas lives elas devem, vai ficar, é uma tendência, ou você acha que depois que passar a pandemia, que tudo voltar ao normal, vai parar a questão da live? Como é teu pensamento em relação a isso? Paulo, as lives, eu, Edson, acredito que veio para ficar e vou te explicar o porquê. Para a publicidade, porque a publicidade, cara, é um prato que a gente se come cru, tem até um livro que se fala isso, ela movimenta o mundo. A Champions League existe porque existem marcas por trás na Champions League e um garota VIP existe porque existem marcas por trás. É difícil você fazer uma coisa hoje em dia sem marcas. e as marcas estão vendo as lives como um super produto. O cara para anunciar para a Globo, para um milhão de pessoas assistir, ele teria que pagar quase um milhão de reais lá para ter a marca dele num Big Brother. O cara para fazer isso no YouTube, ele só paga o artista. Um exemplo foi o Gustavo Lima que levantou um dinheiro absurdo na sua segunda live na casa dele sem precisar correr o risco de pegar avião, sofrer acidente, movimentar uma equipe muito grande mas o dinheiro chegou na conta dele. Então eu acho que todo artista ele vai ter o interesse de uma vez no mês estrategicamente fazer. Não se pode jamais transmitir tudo porque se não as pessoas vão parar e realmente vão falar vou ficar em show lá, empurra, empurra. Então vai ter que ser estratégico porque o mercado do evento ele tem que continuar ele tem que voltar muito forte também. Eu acho até assim, né, aproveitar aqui mandar um abraço para as pessoas que estão aqui com a gente, né, meu amigo Fefé da Viola que está com a gente quer fazer uma pergunta inclusive até foi um dos que perguntou na época lá quem era você. Pode fazer a pergunta Fefé, fica à vontade aí. E Orlando quem é perguntou do Fefé aqui, ó queria saber a opinião de vocês sobre a live quando tudo voltar os donos de casas vão querer bancar custo de banda. Posso responder primeiro, Fefé? Que ontem eu tive uma conversa sobre isso lá no Quatro Estações. Fefé, na minha visão as casas elas vão ter que aderir as duas ideias, sabe? Porque assim, existe um público que ele quer estar num barzinho, ele quer ouvir um som ao vivo e ele quer consumir sua cerveja e comer seu petisco ali. Só que a casa tem que visualizar que o delivery hoje é a porta de saída de muita gente. Então que se ele transmitir esse mesmo produto que ele está lá dentro da casa dele tocando ele alcança quem está em casa e de repente vende para essa pessoa também, entendeu? Essa é a minha visão do negócio e tem oferecido isso já como um produto, sabe? Leve a banda, faça a transmissão e aí se seu bar cabe 100 pessoas você consegue alcançar mais mil pela internet. Então eu acho que tem que se somar para quebrar essa barreira, sabe? Eu posso dar aqui a minha contribuição, Ed? Se eu estiver errado você pode até me corrigir. Eu acho também que a banda ela vai poder inserir isso no pacote de contratação dela. Com certeza. A própria banda pode oferecer isso para casa. Justamente. Porque de repente você tem uma banda como o Deixe de Caô que é seu parceiro. ele foi contratado para fazer um grande evento ele sabe que essa casa vai ter muita gente o evento foi bem divulgado e tudo e de repente ele pode oferecer para o dono da casa esse pacote eu estou vindo aqui se você quiser eu trago toda a estrutura para retransmitir esse show e o dono da casa ele tem como captar parceiros para bancar esse custo ou a banda também e aí já é um outro assunto que eu vou dizer eu vejo que as bandas hoje elas tem até como captar e segurar patrocinadores fixos Com certeza. Porque de repente o dono da casa justamente o cara é empresário ele gosta de investir na marca dele mas ele não é aquele cara de balada um exemplo se ele estiver na casa dele ele tem condição de assistir de repente o evento lá e ver que a marca dele está sendo vinculada e falada isso é uma forma que eu vejo também que pode ser uma proposta para segurar patrocínio fixo para as bandas Com certeza e de verdade os patrocinadores os pequenos empreendedores estão abraçando muito a ideia a gente fez a live do Vander tinha uns 17 patrocinadores já fizemos live com 19 patrocinadores são pequenos sabe mas assim é aquela união é 50 de um é 30 de outro e quando você vê você custeou o projeto e ainda no caso ali do Vander eu acho conseguiu ainda ter uma remuneração pessoal da banda fora o carregador de mantimentos então assim cara tem que ficar eu acho que é uma ferramenta que nós temos que alimentar ela para que ela se mantenha Ed eu tenho uma pergunta aqui do meu irmão meu irmão mesmo de sangue o Ayrton Júnior ele é gerente regional da DAS gerente da marca Fila e Umbro ele tem uma pergunta para você eu vou te fazer aqui você pensa Ed que as empresas privadas vão utilizar muito mais o trabalho de home office nessa mudança eu acho que a empresa ela vai utilizar essa questão do home office muito mais forte do que já existia já devíamos estar usando então assim aqui ainda não é muito cultural lá em São Paulo onde eu vim é cultural home office virou um negócio muito natural lá aqui ainda existe uma resistência muito grande vou dar um exemplo dentro de casa atividade que a minha esposa faz eu acredito que muitas das coisas ela conseguiria fazer home office mas isso é aquela necessidade de todo dia pegar um transporte ir até o local trabalhar e assim as empresas estão vendo que as pessoas conseguem produzir estando em casa bons profissionais conseguem é claro aquele profissional que não vai conseguir porque não é disciplinado mas um bom profissional ele consegue produzir estando em casa sem ter custo de alimentação de transporte de deslocamento então eu acredito que as empresas que tiverem uma visão futurística mesmo do futuro elas vão aderir muito mais ao home office fazendo com que as pessoas estejam ali presencial em casos necessários mesmo a própria EDS trabalha nesse formato eu costumo me reunir com a minha equipe agora na pandemia a gente não se reuniu ainda mas a gente tinha a cultura de uma vez por semana se reúne presencial o restante da semana depois de alinhar as ideias de fazer o planejamento era só trabalhar mesmo cada um na sua casa Ed aproveitando que a gente comentou um pouquinho de live e todo mundo está assistindo queria que você falasse nessa sua imersão em poucos dias desses dois últimos meses que eu soube que você realmente naquela primeira parada você foi lá pesquisou viu como é que funcionava a questão das lives se equipou comprou um equipamento de qualidade teve a ideia junto com o Webster do Deixe de Caô unindo a parte musical de áudio e o seu conhecimento e vocês montaram um negócio que agora viralizou inclusive até a gente também de forma paralela estava fazendo eu e o Ranieri por opções próprias a gente resolvemos dar uma parada e vocês continuaram porque é um negócio de vocês mas vem evoluindo o que você falasse agora vender esse teu peixe em relação a questão de live para as bandas que estão nos assistindo para as empresas que estão nos vendo essa questão da live como é que está quem quiser contratar levar como é que está essa questão da qualidade que você investiu fala um pouquinho das lives aí por favor certo então Paulo a publicidade ela precisa se reinventar todo dia eu acho que isso é uma grande qualidade que eu tenho quem conhece minha história vê que eu sou um verdadeiro camaleão uma metamorfose eu sempre estou me adaptando a um momento a situação e quando eu vi que era o negócio corri atrás fui entender mais a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer isso da maneira mais simples através de webcam de equipamentos que eu tinha em casa Diego Pinheiro entrou cara esse cara é o meu mentor esse cara é responsável de eu estar no Ceará esse cara aí quando eu era o doidinho do notebook ele que me abraçou obrigado Diego por estar presente um abraço obrigado aí então assim corri né dentro da da minha condição da minha estrutura e comecei a fazer isso eu passei acho que uns dois dias quase sem dormir tentando isso dentro de casa ligando uma webcam fazendo o teste disso fazendo o teste daquilo e eu sempre esbarrava na qualidade do áudio como eu Edson não sou conhecedor de áudio não não dava tempo de estudar áudio a primeira coisa que eu procurei alguém que entendia de áudio pra poder ser meu parceiro nesse projeto foi quando o Webster ali bem perto desse período o Webster tinha conversado comigo sobre a mesa que ele tinha comprado e tal que era a mesa digital e aí eu falei cara preciso resolver minha situação de áudio vamos sentar juntos vamos ver se dá certo aí foi quando o Webster aceitou o projeto e aí as primeiras que a gente promoveu realmente usando celular e o Webcam quem acompanha vê a evolução da qualidade de imagens porque eu como um cara que trabalho com imagem tinha que me preocupar porque o áudio tava chegando muito bom o Webster na primeira live ele já conseguiu entregar um áudio que todo mundo olhava e falava cara tava batendo muita gente que tá fazendo live há muito tempo e aí eu vim correndo pra poder alcançar essa qualidade de áudio através da imagem fiz um investimento numa placa de captura que uma facilita o trabalho também da gente com corte com dinamismo e deu mais qualidade porque eu tô trabalhando com essas crianças aqui com a Sony Mirals com DSLR que te entrega uma qualidade muito melhor de imagem então foi assim que a gente correu e conseguiu se reinventar pra realidade do mercado e a adesão foi tremenda a galera começou a pedir orçamento hoje a gente já tem uma agenda bem extensa de live por isso que não pode acabar esse negócio de live fala um pouquinho pra mim aí pra quem quiser entrar até no YouTube das bandas que você já fez live vamos de trás pra frente agora recente teve da Laninha show queria que você falasse a gente vai entrando um pouco do forró fala um pouquinho aí ontem fizemos o Samba da Vida com Deixa de Caô essa live tá disponível no canal do Deixa de Caô e no canal do Samba da Vida da minha amiga da Mônica Mônica um abraço aí fizemos vamos voltando vamos voltando sou fã sábado né foi sábado foi uma live bem bacana o Ebson vai me ajudando aí a galera sou fã ah domingo cara a gente fez Bruno Luz que figura o cara é artista demais foi muito bacana sabe aquele cara lá do gatinho né que fica fazendo lá aquelas é o da cachorrada é o rei da cachorrada né gente acessa lá e vê essa live do Bruno Luz o rei da cachorrada muito bom acompanha esse cara ele é um artista aqui que não tá maior porque a pandemia chegou bem na semana que ele tava aparecendo nacionalmente aí sábado sou fã aí sexta-feira foi o Ravel Silva sertanejo um forronejo ali né ele faz uma mistura mas foi muito bacana na quinta-feira fizemos lembra aí o Ebster sei que foi quinta, sexta, sábado, domingo deixa eu te abrir mas aí teve teve o teve o Adairso né que você já fez Adairso Oliveira teve o pagode do Lelé que já tá agora com a agenda aí pro Fora da Lei um outro grupo que o Lelé trabalha fizemos Laninha Show Laninha Show não está disponível pra assistir tem um trecho ali nas minhas redes sociais quem mais fizemos o Vandervox duas vezes Adairso Rodenoso deixa de caô Wesley Vilar o Rodrigo Moreira muito bom também quem eu tava esquecendo aí na na quinta-feira foi o Rodrigo Moreira lá da Pacatuba também fizemos um trabalho muito bacana já tá com uma nova data aí já pra fazer então acho que foram esses desculpa se eu esqueci de alguém mas quem quiser saber mais pode entrar aqui não e agora a gente ainda tem Paulinho Vanucci o Fora da Lei que eu falei tem o outra do Ravel Paulinha Ravete tem tem bastante eu vou postar a agenda aí a gente tá pessoal a gente também tem o Instagram que é arroba eds comunicação quem quiser me seguir é só clicar aqui em cima no símbolo do Onda do Samba e já aparece opção pra você seguir aí e acompanhar o nosso trabalho também e quem quiser falar sobre live saber pode chamar que a gente tá disponível aí pra trocar uma ideia pronto e eu queria também falar um pouquinho aqui em relação a questão do Onda do Samba pra vocês que seguem aí que não seguem ainda quiser seguir nosso Instagram do Onda do Samba hoje todo o layout Facebook Instagram YouTube todo feito tá nas mãos da EDS Comunicação e eu gostaria até de agradecer e parabenizar porque depois de tanto tempo a gente no mercado a gente realmente precisava de alguém que desse dessa organizada que deixasse um layout mais a cara do programa que desse dicas de postagem em relação a horários e isso tem dado certo a gente tem tido a resposta das pessoas eu indico pra quem tá nos assistindo não só na música como tem o próprio o pessoal da World lá o Fiúza que tá com você que a gente fez a ponte também grande figura acredito que ele tem gostado bastante veja ele compartilhando e publicando tudo e eu acredito que pra você a gente que não tem muito conhecimento e acha que é só postar a qualquer hora qualquer coisa a gente precisa realmente entregar o trabalho na mão de quem entende eu queria te te parabenizar e convidar as pessoas a entrar lá no nosso Instagram no YouTube porque agora tá com uma vamos dizer assim uma dinâmica bem diferente bem bacana eu me coloco à disposição Paulo quem quiser tirar dúvidas aí eu pretendo em breve começar a orientar as pessoas aí a cuidar melhor das suas redes sociais porque assim é o que eu disse lá no começo é um shopping as pessoas estão passando na sua rede social e é ali que ela vai ver o produto e vai querer te comprar então você tem uma identidade visual organizada faz uma diferença total o media kit que eu tenho sempre feito pras bandas eu começo com a banda eu produzo o media kit deles que é um material de apresentação um cartão virtual gente tudo isso não é vaidade hoje é necessidade é você se apresentar bem para o seu contratante entendeu isso aí acontece com a gente mesmo quando você vai comprar algo e você vê ele bem apresentado você automaticamente dá um valor para aquilo diferente de quando você vê um negócio com uma cara mais ou menos então assim como você faz esse pré-julgamento faça isso com o seu negócio olha para o seu negócio fala o que eu posso melhorar aqui e pegue referências entre outros grupos ver o trabalho do meu jeito deixa de caô trabalho de sorriso maroto trabalho de bandas grandes para vocês terem uma referência legal o Evers você vai estar tentando fazer uma pergunta aqui o Evers e o Fefe fizeram duas perguntas parecidas hoje não está um oito mandaí eles estão perguntando o que é que no caso a gente acha que os grupos locais e as bandas de samba aqui de Fortaleza precisam ainda acordar para essa questão desse tipo de trabalho nas mídias sociais eu acho que é isso que eles perguntaram o que é que você vê que ainda falta alguns grupos a gente já sabe que atentaram para esse lado mas o que é que falta ainda para virar a chave e a gente ter um trabalho de mais qualidade em relação a questão do YouTube de toda a arte visual plástico o que é que você acha que falta para a galera do samba do segmento aqui de Fortaleza cara eles têm que entender que pagar uma empresa para cuidar das suas redes sociais não é gasto é investimento gente investimento é o que você coloca dinheiro sabendo que vai ter um retorno entendeu ah eu vou tirar foto do celular eu vou gravar um vídeo do celular eu vou postar lá cara é bom não deixe de fazer porque assim é melhor mal feito do que não feito então movimenta faz do seu jeito mas enxerguem que se você se organizar com esses grupos que eu já trabalhei se organizaram não é fácil para eles ter esse custo dentro da banda esse investimento dentro da banda certo mas assim eles se organizaram e tiram uma parcela ali de cada show de cada apresentação e no final eles não precisam se preocupar com a rede social porque tem uma empresa se preocupando com isso fotos profissionais a gente faz quando a gente vai gravar um vídeo a gente procura fazer um vídeo com a captação de qualidade de áudio então assim você já começa a não entregar qualquer coisa para o seu cliente para o seu fã mas um produto melhor eu acho que o que precisa das bandas é exatamente isso trocar essa ideia de que é um custo e que sim é um investimento e uma coisa que você me falou Ed que eu nunca esqueci não deixe também para atentar para isso quando a coisa tiver vamos dizer assim quase que meio que no fundo do poço né eu acho que porque aí fica mais difícil da gente recuperar mudar essa imagem então enquanto você vê essa oportunidade procura uma empresa a gente fala do Ed aqui mas existe outras pessoas também que trabalham com isso né e assim Ed uma das ideias que a gente teve eu compartilhei com você e você me incentivou de fazer essas lives aqui não só para conversar com músicos mas sim com pessoas que trabalham nos bastidores vamos dizer assim do segmento para a gente poder contribuir com os grupos para a gente poder fortalecer o segmento aqui na cidade entendeu com empresários do meio né pessoas que a gente vai conversar pessoas como você para a gente poder mostrar como é que funcionam os bastidores e tentar auxiliar direcionar essas pessoas para fortalecer cada vez mais o segmento que tem muito a crescer ainda tem e Paulo um puxão de orelha aí para a galera do samba aqui de Fortaleza e que eu converso muito isso no individual com quem tem esse acesso a mim principalmente para quem está na frente das bandas que eu converso mais e o Ladaílson o Regino o Webster o Gilmar sempre quando eu vou começar a trabalhar com os caras eu procuro conversar isso de que assim gente vamos deixar a vaidade de lado e se juntar porque assim eu acompanhei trabalhos em São Paulo que era uma roda de samba feito no quintal que depois tinha duas três mil pessoas frequentando mas assim havia um trabalho das bandas locais eu cheguei a ver lá em Nacoab em Itaquera sabe um lugarzinho lá onde de vez em quando estava o sueto tocando outra vez estava o Negrito de Júnior outra vez estava e sabe todo mundo fortaleceu aquele lugar até criar nome sabe confraria brasileira sabe tinha feijoadas gigantes mas isso era um trabalho coletivo porque assim se tivermos essa ideia de coletividade as coisas vão melhorar eu não vejo que os grupos aqui em si tenham um público muito grande tipo vou fazer um show com um grupo só aqui eu vou lotar vou colocar cinco mil pessoas para ver um grupo daqui de Fortaleza acho difícil mas eu sei que se eu juntar esses grupos eu consigo ter esse número então eu acho assim a gente como porta-voz hoje em dia nós é frente do samba que a gente está envolvido com todo mundo um pouco a gente pode falar em nome do segmento vamos tentar juntar essa força para que a gente tenha um produto bom aqui na região porque senão o forró vai sempre prevalecer a gente já está na terra do forró a gente sempre vai ficar olhando para o forró achando assim que tipo o forró o forró e nós temos qualidade para isso muita muita qualidade beleza fala para quem está assistindo as redes sociais canal do youtube instagram facebook para as pessoas te seguirem por favor aonde você digitar eds comunicação sou eu a gente já tem essa hashtag que está bem utilizada se você digitar aparece bastante trabalhos feitos pela gente então no facebook no youtube no instagram eds comunicação e ali você vai conseguir acompanhar os trabalhos que a gente tem tem feito deixa eu dar aqui um depoimento de algumas pessoas aqui né como o próprio ito aqui da mocinha dizendo que depois começou a dar mais essa atenção a questão das redes sociais a visibilidade do grupo cresceu bastante né obrigado aí pelo depoimento aí agradecer a todos que estão com a gente aqui também assistindo a gente lembrando que depois a gente vai disponibilizar fica você falou no no instagram e isso agora fica disponível no gtv e a gente consegue também baixar e colocar no youtube também não é isso isso deixa eu só dar um alô aqui para um figura que também está aqui super artista amigo meu anselmo mexicano cara que bom te ver por aqui sabe que eu te amo esse aqui é um irmãozão lá de são paulo também que eu não poderia deixar de dar um alô para ele beleza ed eu queria também falar aqui para as pessoas que a gente está com o canal do youtube também quem quiser seguir a gente lá no ondas do samba a gente tem postado muita coisa que eu tinha arquivado e não colocava não tinha colocado para quem gosta de contribuir com o nosso trabalho e assistir a gente tem postado lá e dizer para as bandas também que a gente em breve quando as coisas normalizarem esse pico da pandemia baixar a gente vai estar voltando com o programa lá na fazenda live no estúdio fazendo as lives externas como o Ed falou de um projeto que a gente tem levar para o supermercado de Fortaleza a gente tem contribuído e levado muita gente do samba aqui de Fortaleza e dizer também que a gente vai ter outros projetos é claro em parceria com a EDS também com os meninos que a gente pensa em fazer e a questão da live aqui queria até lhe agradecer como eu falei ao pontapé inicial a gente pretende fazer pelo menos duas vezes ou uma vez por semana trazendo alguém dos bastidores como eu falei para a gente poder tentar contribuir e fortalecer o segmento Ed, eu queria deixar as considerações para ti final aí queria que você fique à vontade fala aí porque você tem interesse de falar para contribuir aqui no nosso bate-papo te agradecer desde já é um bate-papo curto mas acredito que a internet também é isso para nos tornar muito cansativo e a gente pode marcar depois uma próxima conversa abordando um outro assunto uma coisa mais específica queria te agradecer fique à vontade primeiro Jovem Samba a galera Jovem Samba acabou de entrar aí Paulo show hein beleza um abraço também assisti a live uma próxima live já que fala nisso eu queria até parabenizar a galera de Maracanã é uma região aqui de Fortaleza que eu tenho observado que a galera está se interessando bastante se profissionalizando tem muitos grupos lá eu tive a oportunidade ano passado você estava viajando mas eu acompanhei lá o evento que o Regino fez foi o Samba Metropolitano e foi um evento super bacana uma lotação realmente uma organização todos os grupos participaram então mandar um forte abraço a todo mundo de Maracanã e parabenizar a todos os grupos lá de Maracanã que vem fazendo um trabalho muito bacana é um berço do samba e do pagode aqui também viu com certeza é a região na qual eu me inseri muito rápido por ter esse trabalho com o grupo Meu Jeito que é uma referência ali na região do Maracanã o Tancreiro está com a gente também um abraço então e a gente conseguiu muito mercado ali então hoje muitos grupos muitos trabalhos muito bons saem ali de Maracanã e vamos ser essa ponte né Paulo vamos juntar Maracanã e Fortaleza para fazer uns sambas que tem qualidade dos dois lados e estão de parabéns tanto a galera de um lado como do outro e ficam mais lindos um abraço com licença mandar um abraço também para o nosso parceiro parceiro seu também o Ricardo Vieira que é uma força também no samba e no pagode é de Maracanã também faz um trabalho muito bacana com a galera do samba e do pagode também um abraço para o Ricardo também e o Ricardo que está com o projeto estacionado por conta também da pandemia ele vem aí com o projeto também para ajudar as bandas que estão iniciando então é tudo coisas que a gente precisa realmente passar desse momento para poder voltar com esse projeto e ajudar o segmento mas como eu te falei fica à vontade de ter suas considerações se tem muita coisa para fazer as minhas considerações é agradecer esses minutos se colocar à disposição para esclarecer futuras dúvidas acho que amanhã dá para a gente subir no Ondas do Samba uma publicação ali no story com dúvidas para a galera deixar perguntas ali e a gente vai respondendo durante a semana eu acredito que pode ter ficado alguma coisa ainda sem esclarecer e dizer que a IDS ela é hoje uma empresa de comunicação que está disponível para todo mundo desde criar uma logo a fazer uma superprodução a gente procura ajudar em tudo mesmo a gente tem contatos tem conhecimento tivemos oportunidades através dos grupos de estar indo para São Paulo acompanhando o grupo Meu Jeito depois ir para o Rio de Janeiro com o grupo Deixa de Caô com isso gente eu digo todo mundo é capaz de chegar lá mas assim trabalhar sério sabe ter qualidade qualidade no serviço e principalmente disciplina se vocês tiverem isso fala com a gente a gente monta um projeto e meu o que eu quero é ver cada vez mais grupos daqui crescendo desenvolvendo e que a IDS possa contribuir para isso se eu tiver aqui uma vez por mês para São Paulo com um grupo daqui eu vou feliz porque assim sei da qualidade que tem aqui e tem a comprar e sem contar também que o bom é que você gosta no sambinha no pagode você gosta disso aí já facilita bastante cresci nesse meio papai deve estar orgulhoso de mim de ver eu fazer esse negócio porque cresci no meio meu pai tocar na escola de samba meus tios então assim eu não consigo tocar não tenho habilidade gente mas o que eu puder fazer para contribuir pode ter certeza que a IDS está aqui para isso ah e mais um abraço mano esse eu não vou esquecer Gilmar Gilmar nunca apaixonou o cara eu sou apaixonado por aquele negão então assim Gilmar e socorro um grande abraço mano eu não vejo agora estou voltando os dias para a gente voltar a se reunir quando a gente começou você até comentou sobre eles eu falei pô Gilmar é um cara que merece todo o respeito aqui no segmento Fortaleza você contribuiu bastante e continua contribuindo para essa marca do Louca Paixão que tem uma força muito grande a gente sentiu quando a gente fez a live deles lá em parceria com o Cezinha e foi uma repercussão muito grande muita gente assistindo foi uma audiência muito bacana e esse grupo merece todo o respeito merece eu queria finalizar aqui mandando um forte abraço para todo mundo do segmento do samba já queria anunciar a nossa próxima live que eu fechei com ele a gente vai só ver o dia até para mim passar para a gente fazer a divulgação que vai ser com o Fefé o Fefé que tem um canal no Youtube aqui e tem feito um trabalho de um documentário muito bacana com vários grupos resgatando os compositores sambistas aqui da terra e a gente vai bater um papo com ele e a gente vai definir o tema e em breve a gente vai estar divulgando aí Ed, mais uma vez obrigado dizer que eu sou fã do seu trabalho tenho total respeito e dizer que Ondas do Samba depois a EDS é um outro Ondas do Samba existe a marca antes e a marca pós tá bom? muito obrigado aí bacana Paulo eu que agradeço e gente vai lá se inscreve no canal do Ondas do Samba se inscreve no canal do Deixa de Calma do Fefé da Viola do Ítalo da Mocinha do Grupo Meu Jeito do Jovem Samba da EDS procura esses canais no Youtube e se inscreva porque vocês fortalecem o trabalho da galera se inscrevendo faz isso por favor beleza Paulo valeu Ed fica com Deus saúde e sucesso tamo junto abraço muito obrigado Paulo gente falou um abraço valeu galera meu amigo Juarez Marcelino tá com a gente próxima live vai ser com meu amigo Fefé resenha do Fefé da Viola falando um pouco do seu canal do Youtube tá certo o Ed, um abraço pra você toda galera do Deixa de Calma saúde pra todo mundo aí obrigado pela audiência amigo Juarez Marcelino homem do Iolando dos Bifé tá com a gente também nosso fotógrafo oficial tá certo obrigado a todo mundo que ficou com a gente a gente vai disponibilizar lá no Instagram e depois vamos baixar essa live e colocar no Youtube também tá bom Carlos Eduardo meu primo também tá mexendo em rede social aí tá ficando craque né Dudu um abraço boa noite todo mundo fiquem com Deus que eu vou com ele até a próxima tchau 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 tchau